Se você não é inscrito, inscreva-se, clique em ativar as notificações e selecione todas. Não se esqueça de deixar o seu like e também um comentário. Desta forma, você vai estar contribuindo e ajudando o nosso trabalho. Salve, salve galera, tudo bem? Wilson Carlos na área, muito prazer. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, comente abaixo, isso é muito importante. Eu tinha feito um vídeo esse dia atrás, falando sobre deixar a sua reunião no Zoom mais divertida, usando um outro programa. Mas agora, o Zoom também tem alguns filtros que você pode usar aí, deixar um pouquinho mais animado, algumas coisinhas que você pode fazer ali. Pelo menos a minha conta está funcionando e minha conta é gratuita, tá? Não é só conta paga não, conta gratuita. Então eu vou mostrar pra vocês aqui agora, vamos aqui então para a tela do computador. Já estou dentro da minha conta aqui no site zoom.us. Você vem aqui nessa opção aqui, ó, reunião avançado. Descer um pouquinho aqui, ó, até a opção plano de fundo virtual de imagem. Está aqui, essa opção tem que estar ativada, né? Vou deixar essa opção ativada. E essa opção aqui, ó pessoal, é para que você possa usar vídeos também como plano de fundo. Você clica aí em salvar, mas a questão é, precisa ter um processador bom, acima de 5 e algumas configurações, algumas exigências, tá bom? Isso aqui é para a questão de usar vídeos ali, imagens plano de fundo. E a questão de filtros, é isso aqui, ó. Vídeo filters. Você vai usar essa opção. Essa opção tem que estar aqui, ó, ativada, tá bom? Vou abrir o aplicativo aqui no meu computador. Pronto, já abri o aplicativo zoom. Aqui, ó, você vem aqui nas configurações, clica nessa opção. E temos aqui, ó, plano de fundo e filtros. Essa opção. E aqui eu tenho algumas imagens que eu já coloquei no plano de fundo, né? Tenho vídeos aqui, ó, porque aparecem vídeos também. Eu consigo colocar, aí ó, tem um plano de fundo, né? Legalzinho, consigo colocar algumas coisinhas aí, legal, aí ó, fica legal, né? Animadinho. Mas eu também consigo colocar filtros de vídeo, ó. Aqui temos alguns filtros. Tá vendo aqui? Que é a questão do vídeo, olha. Então você pode melhorar a questão da cor da imagem, olha. Né? Ó, preto e branco. Uma coisinha assim, ó, né? Um cinamon. Um cream. Ó. Consegue mudar um pouquinho da imagem. Eu vou tirar esse plano de fundo aqui agora, né? Pra você poder entender que eu tô aqui, ó, né? Ficou preto e branco. Na verdade, eu estou com um tecido verde atrás de mim. Eu estou usando o Chroma Key. Quase todos os meus vídeos eu uso o Chroma Key. Usando pelo computador. Já ensinei como usar o Chroma Key. Tem vídeo no canal aí. Essa aqui é uma questão de imagens, ó. Qualidade de imagens. Mas aí tem um, né? Um, parecendo uma tela de cinema. Tem aqui, ó, uma... Uma... Analógica. Uma televisãozinha, né? Temos aqui, tipo, uma gravação. Um quadro. Uma televisão antiga. Ali, ó. Um quadro. Uma sala. Então temos várias coisas, né? Emojis. Olha lá, ó. Vamos aqui fechar. Vamos iniciar uma reunião. Aqui temos aí, ó, pessoal. Então está aparecendo. Falando sobre o microfone, porque ele está desativado aqui. Não vou ligar agora. Olha. E vai aparecendo pras pessoas. O que eu faço lá? Aparece certinho aqui dentro, né? Ó. Vou aqui na questão, ó. É... Escolher, ó. Olha aqui, ó. Aqui dentro da reunião você já consegue diretamente escolher o plano de fundo. Esse que está aqui atrás, né? Eu posso trocar ele. Ou o filtro. Ó. Plano de fundo vai trocar lá. Escolher um plano de fundo aqui pra mim mudar, né? No caso aqui, ó. Troquei. Troquei. E aparece aqui também pras pessoas, né? Pra quem estiver na reunião lá, ó. Consigo mudar o plano de fundo. Ou posso vir aqui e também trocar o filtro. Mas se eu já clicar aqui, ó. Nessa opção filtros, ó. Já vai diretamente para a aba de filtros. Ó. Já troca. Tá vendo? Então você consegue usar só um contraste, preto e branco. Um do tipo, né? Ali, ó. Tem uma televisãozinha. Olha. Perceba que tudo que eu estou fazendo aqui está mudando aqui dentro da reunião também, né? Ó. A televisão antiga aqui e ficou aqui dentro. Então eu consigo usar o plano de fundo. Plano de fundo. Aqui atrás. Usando o chroma key. Mais o filtro. Dois filtros ao mesmo tempo? Não. Um filtro só usando, que é a televisão, no caso. E o plano de fundo, que é aqui no chroma key. Né? Então estamos aqui, né? Na televisãozinha antiga. Fica legal, né? Ficou bem divertidinho aí essa questão aí. Mostrando para vocês. Mas ativa lá dentro do site, né? Pessoal. Estou usando aqui. Isso é no computador. Pelo amor de Deus. Ah, mas no celular. Não tem como fazer no celular isso aqui não. Ó. Usando esse aqui, ó. Um quadro, ó. Ficou legal, né? Um quadro assim, ó. Fica bem animado, né? Um quadro, ó. Fica legal para você gravar um vídeo de repente aí. Falar alguma coisa. Tem um formato. Já fica pronto aqui, né? Fica legal. Bem legalzinho usando esse filtro aqui do Zoom. Não estou usando um programa fora. Estou usando o Zoom. Tá bom? Foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o programa do Zoom. Dá mais uma olhada no canal. Tem vários outros vídeos abaixo aí do canal falando sobre Zoom, outras tecnologias. Se você tem dúvidas sobre o Zoom e outras tecnologias, dá uma olhada no canal. Tem muitas coisas. Muitos vídeos sobre o Zoom, explicativos. Tá bom? Meu telefone, primeiro link da descrição. Se inscreva no meu outro site, no meu outro canal que eu falo sobre criptomoedas, como trabalhar e ganhar dinheiro com criptomoedas trabalhando aí na sua casa. Por favor, deixe seu like. Isso ajuda muito o canal a divulgar o nosso trabalho, ajudar outras pessoas. Comente abaixo também. O seu comentário, ele é muito importante, assim como o seu like. Ativando as notificações todas, o YouTube vai te notificar quando sair um novo vídeo no meu canal. Você vem? Nós compartilhamos conhecimento. Que Deus te abençoe e proteja você e todos na sua casa. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho